Música As obras da reforma do Teatro de Arena e do Centro de Convivência Cultural de Campinas tiveram os prazos prorrogados em 180 dias. Com isso, o vereador Marcos Bernardelli protocolou na Câmara um requerimento pedindo a prorrogação do prazo da Comissão Especial de Estudo dessas obras, também por mais 180 dias. Presidente da CEE, Bernardelli diz que o novo prazo serve para que a comissão possa acompanhar a efetivação das obras a serem realizadas no local. Na data de hoje, conversando com o engenheiro secretário Pedro, ele nos informou que todos os projetos já foram apresentados pela Companhia Paulista de Obras e Serviços, eles foram aprovados, mas por uma exigência do próprio Tribunal de Contas, a atualização da planilha tem que ser novamente realizada porque passaram-se mais de seis meses. Então, em virtude também desta prorrogação das planilhas apresentadas, é que nós estamos pedindo a prorrogação do prazo da comissão. O parlamentar disse que a comissão tem acompanhado os trabalhos de perto, com reuniões regulares com os órgãos da Prefeitura responsáveis pelas reformas, bem como analisado as diferentes planilhas apresentadas no projeto. Essas planilhas já foram encaminhadas à empresa contratada, a Falcão Bayer. Nós teremos até o final do ano a apresentação junto a essa instituição que vai dar o ok à CPOS e o próprio secretário disse que no início de 2019 nós vamos ter aí já o processo licitatório aberto. Com o requerimento deferido e o prazo para a conclusão da Comissão Especial de Estudos Prorrogado, o vereador Marcos Bernardelli diz acreditar que dentro de pouco tempo as obras no Teatro de Arena e no Centro de Convivência Cultural poderão ser realizadas. Nós estamos de forma efetiva acompanhando, mas como existe todo esse processo, até a aprovação, atualização desses valores de exigência legal do Tribunal de Contas, é que nós repetimos, pedimos a prorrogação do prazo para aí se acompanhar a efetivação das obras a serem realizadas.